Desde 2012, o Gama tem como uma das suas fontes de renda o brechó. Atualmente, as peças ficam neste espaço aos fundos da Casa de Apoio, localizada no bairro Sambugário, em Pato Branco. Aqui, as voluntárias comercializam todas as doações que recebem. Roupas e calçados para crianças, homens e mulheres. Peças com valores acessíveis, de R$ 1 a R$ 10. O brechó funciona de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até o meio-dia, e da 1 hora da tarde até as 5 horas da tarde. Atende também nos dois primeiros sábados de cada mês, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. O brechó é uma importante fonte de renda, de receita para o Gama hoje. E os preços a gente procura colocar em um valor bem especial. A comunidade pode ajudar entrando em contato com a Casa de Apoio para fazer doações. Tudo é bem-vindo e passa por uma seleção por aqui. A gente faz uma classificação diferente, né? Então, para cada tipo de classificação, um valor atribuído. E aquilo que a gente percebe que talvez não venda, ou que fica um tempo aqui e não sai, nós estamos trabalhando agora com a... reformulando isso, transformando isso, né? Transformando em outra peça. Por exemplo, calças jeans, a gente tem transformado em bolsas, aventais. As voluntárias do Gama já estão organizando um brechó especial para os dias 24 e 25 de abril, que vai acontecer aqui mesmo, na sede do Gama. É o brechó chique. Para isso, elas contam com a ajuda de empresários aqui de Pato Branco e também da micro região. Serão comercializadas apenas peças novas com etiqueta. Os interessados em ajudar já podem entrar em contato pelo telefone 463-223-1181. As doações podem ser feitas até o dia 20 de abril. Hoje, o nosso apelo não é só para Pato Branco, tá? As lojistas de Pato Branco e da nossa micro região também, porque nós atendemos pacientes de todas as cidades vizinhas. Então, aquelas peças que estão em ótimo estado, ou que têm um pequeno defeito, ou que já saíram daquela estação e as lojas precisam fazer suas reposições para outra estação, né? Ou de estações passadas que ainda ficou na loja. É isso que eles nos doaram ano passado, é isso que nós estamos buscando. É isso que nós estamos buscando.